a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, parceiros e parceiras de oração, quem fala com vocês agora é o seu irmão em Cristo, pastor Isaías dos Santos, aqui da Academia Águias de Oração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Seja bem-vindos, vocês são membros nossos irmãos, membros patrocinadores do canal, os moderadores, os inscritos, você visitante, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Hoje nós estamos já no quarto dia desta maratona de oração, cancelando sonhos malignos e ativando os sonhos de Deus, manifestando os sonhos de Deus em nossa vida, que maravilha. E quem de vocês estão sendo abençoados? Eu estou sendo abençoado, você está sendo abençoado também? Estou sendo abençoado nesta campanha? Deus está, sim, abençoando, nos mostrando coisas profundas, nos ensinando a contra-atacar as forças das trevas que são ativadas por meio de sonhos. Nós, então, damos graças a Deus por tudo isso em nome de Jesus Cristo. Já quero te pedir pra você ativar, né, o sino da notificação, se inscrever neste canal, compartilhar com alguém, deixar o seu like aí já também e nós vamos estar muito agradecido, eu vou ficar muito grato você que vai fazer isso, porque assim você estará ajudando o nosso canal em nome de Jesus Cristo. E assim eu já volto. Toda arma, toda ferramenta preparada, forjada contra você, não vai prosperar. Águias de oração. Muito bem, estamos de volta e eu já quero entrar no assunto de hoje. O assunto de hoje nós temos aqui dois assuntos, na verdade um só assunto e o outro é oração, né? O outro é oração, isso, então te prepare aí, porque nós vamos entrar em oração já já para cancelar toda a obra maligna, que é realizada, né, através, ativada na vida das pessoas através de sonhos, tá entendendo? Através de sonhos. Eu quero ler aqui um versículo com vocês, em Colossenses, Colossenses capítulo um, versículo treze, vamos lá, olha só, que diz assim, o qual nos tirou da potestade das trevas, ou reino das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Deus, está dizendo aqui, né? Que é Deus, ou que foi Deus, que nos tirou do mundo das trevas, do reino das trevas, da potestade das trevas, e nos transportou, ou seja, nos nos transladou, nos transferiu para o reino do seu filho do seu amor. Qual é o filho do seu amor? É Jesus Cristo. Então, o reino do filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Então, está dizendo para nós, nesse versículo, que quem está em Cristo, Jesus, já não anda mais nas trevas, mas sim no reino da luz, que é por meio de Jesus Cristo. Eu vou ler outro versículo aqui, eu já li ele esta semana, mas eu vou ler de novo para combinar com esse que eu acabei de ler. Isaías, capítulo nove, versículo dois. Então, isso quer dizer que quem recebeu o Jesus Cristo em sua vida, ele já não anda mais nas trevas, ele já não anda mais no reino das trevas, ele anda agora no reino das trevas. Deus está a luz que é por meio de Jesus Cristo. Amém? Eu vou revelar aqui para vocês alguns exemplos de significado de sonhos. Talvez você teve um sonho e você não sabe, ou não soube, nunca descobriu o significado. Então, vou revelar aqui, vou falar com vocês alguns, são vários, são vários, mas alguns, simplesmente, né? Então, fiquem atentos aí que eu já já, já já eu vou falar com vocês. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que os demônios vêm do reino das trevas, da potestade das trevas. Isso quer dizer que existem demônios para todo tipo de coisa. Existem demônios para todo tipo de atitude, e alguns têm até nomes, né? Eu acho que todos eles têm nomes, conforme a sua maldade eles têm o nome, isso mesmo. Conforme a sua maldade eles têm o seu nome. Então, existem demônios da morte, demônios da pobreza, demônios do anti-casamento. Não deixa a pessoa casar, e o que casa não fica casado. Já vi pessoas que casou cinco vezes, e você sabe que existe isso, né? Demônios da infertilidade, que não deixa a pessoa ter filhos. Tem isso. Aí alguém fala, ah, mas foi Deus que fechou a madre. Então, é contra a palavra de Deus que diz, crescei, frutificai, multiplicai. Foi isso que Deus disse? Como que Deus pode manter a madre fechada? Então, é demônios que fecham, ou que os demônios que nós falamos aqui agora, são demônios da infertilidade. Tem demônios que causam tristeza na vida da pessoa, e muito mais. Tem demônio para todo tipo de maldade na vida do ser humano. Portanto, é muito importante nós entendermos as obras e o propósito desses espíritos imundos em nossos sonhos. Qual é o propósito desse espírito imundo no seu sonho? Qual é a tarefa, atribuição, né? Para esse ou desse demônio nesse sonho para a sua vida, ou contra a sua vida, melhor dizendo. Então, é isso que nós temos que descobrir. E estudos mostram para nós que as pessoas com sonhos, geralmente, são limitadas. Sonhos negativos, sonhos malignos, pesadelos, elas são limitadas. Ela tem um limite. Ela não consegue avançar na vida, no casamento, nos estudos, na carreira, no ministério. Elas não conseguem avançar por causa que têm sofrido esses sonhos que causam ataques diabólicos, demoníacos na vida das pessoas, segurando ela para trás, puxando ela para trás, amarrando ela para não avançar. E essas pessoas que têm esses tipos de sonhos malignos, elas são expostas a batalhas intermináveis. Batalha, batalha, mas a batalha não acaba. Luta, luta, luta e a luta não acaba. Parece que não tem fim. E se, por exemplo, talvez eu falo com você, que está nesta situação, ou você conhece alguém que está nesta situação, é o momento da gente levantar-nos nesta oração, para que nós possamos o quê? Avançar vencendo estas batalhas. Porque pessoas, assim, certamente, certamente está o quê? Sendo atacada pelo espírito de bruxaria. Espírito de feitiçaria está perseguindo esta pessoa através de sonhos. Você está entendendo? E claro que isso representa que esta pessoa está sofrendo esses ataques. Também pode ser de uma pessoa. Esses ataques de bruxaria podem estar vindo de uma outra pessoa. E às vezes pode ser que a pessoa que aparece nos sonhos, né? É exatamente a pessoa que está fazendo a maldade. E pode ser que não. Porque o inimigo, ele consegue mascarar. Mascarar, ou seja, é usar uma máscara de alguém. Eu já falei aqui, nesta semana, nesta maratona, né? Então, agora, como que eu vou saber, pastor, que a pessoa que apareceu no meu sonho fazendo mal contra mim é exatamente a pessoa que, na vida real, está fazendo maldade? Como que eu vou saber isso? Muito bem. Boa pergunta. Para saber disso, é somente por uma revelação divina. E você também pode sentir ou até saber se é ou não é, conforme o seu relacionamento com esta pessoa, né? Às vezes, o inimigo aparece com o rosto, a máscara de alguém para poder enganar e até causar confusão no meio de famílias. Por exemplo, você vai numa igreja e o revelador, né? Lá, a pessoa que está no altar, fala assim, olha, você aí de vermelho. Exemplo, né? Um exemplo, tá? Não olha para a sua camisa aí agora, não. Olha você aí de vermelho. Eu vejo aqui que a sua tia lá está fazendo macumba, feitiço para você. E aí, você sai dali com aquela coisa na cabeça que a sua tia está fazendo macumba ou feitiço contra você. Você está me entendendo? Então, às vezes, o inimigo, ele confunde as pessoas. Então, a revelação de Deus, ela tem que vir para você. Você tem que orar. Você tem que orar para que você venha sentir pelo Espírito Santo se realmente a pessoa que apareceu no sonho fazendo maldade é a mesma pessoa que está fazendo maldade na realidade, na vida real, né? Agora, se você sonha com demônios, principados, espíritos malignos, isso representa, claro, sim, perigo na sua vida de oração. Algo misterioso pode estar aí, preste a acontecer na sua vida e pode ser mal e você precisa levantar para se preparar para impedir isso. Se, claro, não é da vontade de Deus. Porque há coisas que é da vontade de Deus, mas você sente paz. Mesmo que é da vontade de Deus, você sente tranquilidade. Porque você sabe que Deus vai te passar por isso. E Deus vai te carregar nisso, né? A imagem de espíritos malignos no seu sonho significa que uma pessoa pode estar sendo usada para perturbar a sua vida com feitiços e causar lutas na sua vida, causar tribulações, né? Então o que você tem que fazer é isso que eu estou falando. Você ajoelhar diante de Deus, conversar com Deus para saber se realmente essa pessoa é a pessoa tal. O Espírito Santo vai falar com você. Você tem o Espírito Santo? 1 João 2, versículo 27. Quem já aceitou Jesus, o Espírito Santo permanece na vida dele. Eu quero agradecer o irmão Wendrick Almeida, que fez a sua contribuição pelo chat, superchat. E ele pede aqui oração na vida espiritual e financeira e saúde. Também pede para a família Albino, Fátima, Wendrick, Felipe. E ele pede oração de libertação. Isso, nós estaremos orando, tá bom? Em nome de Jesus, Deus vai estar fazendo na vossa vida. Então a maioria de sonhos, demônios atacando você, simboliza que você ou a pessoa vítima está em grandes problemas. Meu Deus do céu, porque eles estão atacando para causar problema na vida da pessoa. E o Espírito de bruxaria, com certeza, está por trás do sonho. Às vezes as pessoas pensam o seguinte, vou explicar um negócio para vocês. As pessoas aqui acham que para sofrer o ataque de bruxaria ou de feitiçaria, ela precisa de alguém que odeia ou que inveja ela. Não, não precisa. Muitas das vezes sim, acontece. Mas algumas vezes não. Aí você acha, ah, eu acho que é o ciclano que está fazendo macumba, fazendo feitiço para mim. Eu acho que é a beltrana. Às vezes não é. Às vezes é o próprio diabo que quer matar a sua fé e já ordena ao bruxo, ao feiticeiro a fazer o trabalho. Mesmo sem ele te conhecer. Talvez o bruxo nem te conhece. Estou te falando. Satanistas são escravos do diabo para fazer maldade às pessoas. Às vezes nem conhece. Às vezes não, na maioria das vezes. Eles nem conhecem a vítima, mas são ordenados a satanás. São ordenados a satanás. É de satanás, né? Por satanás para fazer maldade. Por exemplo, o Lúcifer. Lúcifer, ele dá ordem a satanista a fazer feitiços contra pastores para fechar a igreja. Você está entendendo? Isso não foi porque o vizinho, porque o ciclano, o beltrano. Foi porque satanás não quer aquela igreja aberta. Então ele faz de tudo, né? Para fechar. Está entendendo? Então esses espíritos imundos, esses demônios que aparecem no sonho, são ataques de bruxaria. Não precisa ser exatamente uma pessoa que te conheceu, que brigou com você. Mas isso pode ser o próprio Lúcifer ordenando os satanistas, os bruxos, fazerem isso. Está entendendo? Para quê? Para você não ter sucesso na vida, para você não prosperar na vida, para você não ter boa saúde, para você não ter prosperidade em todas as áreas da sua vida, seu casamento, sua família, seu ministério. Está entendendo? É para isso que eles fazem. Irmã Valdineia Márcia Fagundes. Deus abençoe também. Fez aí uma contribuição pelo Superchat. E te colocar terror, né? Te colocar medo. Então esta pessoa, com certeza, precisa de uma grande libertação na vida dela. Eu já vou falar aqui já sobre o significado de alguns sonhos, tá bom? E você já vai saber aqui que eu já vou falar com vocês. Então sonhar com demônios perseguindo você também é um sinal de que inimigos diferentes estão contra você. O inimigo que causa a pobreza e assim por diante. Vários demônios, significa que cada um deles tem uma função. Como eu disse aqui, né? Cada um deles tem uma função. Cada hostes espirituais da maldade já tem as suas funções. Porque os demônios não são onipresentes. Eles não são onipresentes de estar... O mesmo demônio está em todos os lugares. Não, existem hostes que têm aquela atitude, que têm aquela maldade, né? Faz tal coisa. Por exemplo, vou dizer um número, né? Vamos dizer aí que tem 5 milhões de demônios que causam acidentes nas ruas. Entendendo o que eu quero dizer? Vamos dizer que tem aí 5 milhões de demônios que causam abortos. É assim que funciona. Não é que um está em todos os lugares. Não, eles não conseguem fazer isso, né? Então, dependendo de como tem sido o sonho das pessoas, isso mostra que são sonhos demoníacos. E esses sonhos demoníacos são para causar aflições na vida da pessoa. Perturbações na vida da pessoa. Problemas na vida da pessoa. Retrocesso. Não vai para frente, só vai para trás. Mas os portões da aflição é aberto para a vida desta pessoa. Ela tem aflição de todos os lados. Seus pensamentos, angústia. Pensamentos terríveis, até de suicídios, né? Então, você tem que olhar atentamente para estes tipos de sonho, quando você sonha, para você descobrir também se são espíritos familiares. Por quê? Porque os espíritos familiares, eles conhecem você. Ele conhece você e ele faz de tudo para desorganizar os seus projetos, desorganizar os seus planos e te desapontar ou decepcionar nas suas expectativas. Você trabalha, trabalha, você estuda, você faz isso, faz aquilo, faz aquilo. A sua expectativa é ter um bom resultado. Mas eles fazem de tudo para você ser decepcionado em todos os seus empreendimentos. Quando você chegar lá, opa, aí não tem resultado. Aí não tem lucro. A sua investida não valeu, entendeu? Esses espíritos familiares, ele conhece, ele sabe como que a família vive, né? Inclusive, pessoas que têm um problema, é da família, tem um problema tal. Aí o fulano de tal também tem um problema tal. O Beltrano também tem um problema tal. Tudo na família, é o mesmo problema, porque são espíritos familiares que causam o mesmo problema em várias pessoas da família. A mesma enfermidade em várias pessoas da família. A mesma vergonha, né? Para não falar outra palavra, des, sem graça, né? A mesma des, né? Para não causar na vida de várias pessoas dentro da família. Por exemplo, famílias que têm três, quatro, cinco pessoas que não casam. Não casam, tá vendo? São demônios familiares. Conhece ali a família e causa o mesmo problema na vida de muitos deles, né? Então são lançados embargos, impedimentos e várias coisas, né? Entre outras maldades. Então, como derrotar esses demônios? É como nós estamos fazendo com a palavra. Eu já dei aqui para você cinquenta versículos nos últimos dois dias. Cinquenta versículos para você vencer esses demônios que aparecem no seu sonho. Pela palavra, como Jesus venceu Satanás. Falei já a terceira vez, já. Pelo poder do Espírito Santo, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Jejum e oração, tá entendendo? Quando você usa isso tudo, você está criando aí um contra-ataque contra esses demônios que estão se organizando para te atacar e causar desastre, catástrofe, vergonha na sua vida. Você tá entendendo? Mas como nós, eu, você, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, então agora nós temos o quê? Esse poder sobrenatural de Deus à nossa disposição para derrotar qualquer demônio que possa tentar vir contra a nossa vida. Você tem o Espírito Santo? Pastor, eu não sei. Como não sabe? Quem aceita Jesus, na mesma da hora, recebe o Espírito Santo. É o presente de Deus. Receberam o Espírito Santo. Mas e o batismo do Espírito Santo? É outra coisa. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Agora, só não vale entristecer o Espírito Santo. Porque ele sai. Se a gente entristecer o Espírito Santo, ele sai. É bíblico, tá? Então vamos lá, rapidinho aqui, eu tenho, meu Deus, poucos minutinhos aqui para explicar para você algum significado de alguns sonhos que eu anotei aqui e eu quero compartilhar com vocês. Alguns significados de alguns sonhos, pesadelos, que tem aí as suas, vamos dizer, as suas ações, as suas operações na vida da pessoa. Por exemplo, aquele sonho de estar fazendo sexo com demônios. Com demônios, pastor? É, porém, mascarado com o rosto de alguém. Mascarado com o rosto de até do seu parceiro ou da sua parceira. Você está entendendo? Isso significa que o diabo está causando problemas em seu casamento ou em suas finanças. Na maioria das vezes ele causa problemas no casamento das mulheres. Você vê mulheres sofrendo muito com esse problema. E o homem você vê muito sofrendo nas finanças. Eles causam esse problema. E também indicam uma ligação com o marido e mulher espiritual, como nós já fizemos a campanha aqui, contra eles. E se você é homem, você pode achar difícil de engravidar a sua esposa. E a mulher também, e se a pessoa é mulher, com certeza, né? Ela pode levar uma série de problemas ginecológicos. Esses demônios causam isso. Você precisa orar muito. Inclusive, você precisa fazer a campanha que temos aqui contra o marido espiritual, a mulher espiritual, mulher da noite, homem da noite. Tá bom? Eu não vou explicar muito por causa das horas. Vamos lá. Sonho em se ver com um demônio. Isso mostra que o inimigo está usando você para alcançar algum propósito demoníaco contra alguém. Essa é uma máscara satânica que causa um rótulo maligno em sua vida e impedirá que as pessoas prestem ajuda a você. Olha aí por que muita gente não te ajuda. Uma vez uma mulher, né? Vamos dizer uma mulher porque já estava com seus 36 anos de idade. Ela falou comigo assim, é de outro país, onde eu morei antes. Ela falou assim, pastor, parece que eu, minha irmã, eu e a minha irmã, parece que nós somos invisíveis para os homens. Homem nenhum olha para nós. Mas por que que não? Não sei, pastor. A gente não é feio, a gente anda bem, a gente... Eu tenho carro, minha irmã tem carro, meu pai tem carro, e a gente vive bem, mas só tem essa situação. Parece que homem não olha para nós, essa moça lá do Caribe, onde eu morei antes, né? Mas por que? Aí está. Aí está. Porque o inimigo usa a afeição daquela pessoa, e no mundo espiritual, a pessoa não consegue avançar, não consegue ter relacionamentos, não conseguem se relacionar com outras pessoas. Tem uma dificuldade muito grande por causa desse demônio que anda com essa pessoa no sonho. Você está entendendo? E ela não recebe a ajuda de ninguém, não recebe... Né? Um bom relacionamento com as pessoas. Vamos lá. Sonho em matar um demônio. Esse aqui é de vitória, né? Esse aqui é sonho de vitória. Assim como Davi derrotou Golias, se você sonhar derrotando o demônio, significa vitória para você sobre os seus inimigos. E claro que indica também aí que o Senhor travou as batalhas com você para você vencer as batalhas na sua vida, tá bom? Na sua vida real, né? Claro. Sonho de ser derrotado por demônio. Significa que você foi desperdiçado por seu inimigo e ser derrotado significa a ausência do Espírito Santo. Olha o que eu falei agora e há pouco. A ausência do Espírito Santo. Se você está sendo derrotado por demônios no seu sonho, é porque lhe falta então o Espírito Santo. Agora, se você está vencendo nos seus sonhos, é porque Deus está travando batalha com você, as suas batalhas, né? E claro, com certeza, mostra que a ausência do Espírito Santo é o pecado que reina na vida da pessoa. Então tem que tratar esta situação para abandonar esse pecado, abandonar essa atitude pecaminosa para que o Espírito Santo venha entrar. Porque se isso não acontece, cada sonho, cada dia que passa é um dia de derrota, é um dia de estagnação, é um dia de frustração, é um dia de impotência, é um dia de falta de sucesso, e assim vai por diante, né? Tem que tratar a situação, abandonar o pecado e se encher do Espírito Santo. Sonho com o Espírito maligno seguindo você. Isso anuncia que o Espírito está, ó, monitorando. Sonho de visitar uma pessoa ou uma casa demoníaca. Isso mostra que você visitará uma pessoa que está possuída e poderá colocar até um, né? Por causa dessa visita, uma maldição, uma doença, uma enfermidade sobre você. A não ser que você está indo lá preparado com o fogo do Espírito Santo para fazer oração e repreender esse mal. Isso eu aprendi há muitos anos. Quando eu cheguei na África, uma mulher falou, pastor, eu preciso que o senhor venha na minha casa orar. Aí eu falei, qual é a situação? Ela me disse, situação é tal. Falei, então vamos fazer o seguinte, a senhora vem dar sete dias. Eu vou fazer sete dias de oração e jejum antes de eu entrar na sua casa. Sonho de conversar com demônios implica que você está sendo iniciado a bruxaria sem saber. Está vendo aí, ó? Pessoas que sonham conversando com demônios, é que você, a pessoa está sendo iniciada na bruxaria sem saber, no mundo espiritual. Isso também pode significar que esta pessoa pode estar carregando ou sendo portadora das trevas, né? Isso com certeza afetará o destino e o crescimento da pessoa. Sonho com o demônio se transformando em animal. Esse aqui é um dos comuns. Sonho com demônios que se transformam, ou se transformou, ou está se transformando em animal. Por exemplo, gato, cachorro, cobra, cabra, aranha e rato. E aí vai, sapo também. Significa que você está sob ataque maligno ou marinho, tentando enganosamente roubar você, tirar alguma coisa de você, colocar a enfermidade, tirar a saúde, né? Roubar as suas prosperidades, atacar a sua vida financeira e assim por diante. Então você tem que orar para Deus revelar esse demônio e você cancelar as atitudes desses demônios. Já vou terminar aqui porque já deu a hora, tá bom? Esse aqui também é bastante comum, olha só. Sonho comendo com demônios. Sonho comendo com demônios. Significa doença, morte e cegueira espiritual. Isso expõe você a comer, a jantar com pessoas erradas e pode até te levar à pobreza, até a enfermidade, né? Vamos lá. Sonho com demônios quando estiver grávida. Isso aqui acontece muito. Muitas mulheres já contataram conosco. Mulheres grávidas. Mulheres gestantes. Ter sonhos malignos. Sonhos tendo relações, tá? Isso aí acontece muito. Estou te falando porque eu trabalho com gente. Eu trabalho com pessoas. Isso significa um ataque para causar aborto. Ataques para causar aborto. Ou cancelar aquela gestação. Então, esta mulher tem que orar para cancelar os planos da bruxaria contra o útero dela, né? Contra o aparelho reprodutivo dela, que é o útero, a matriz, né? Porque senão isso pode também, claro, causar problema com o seu marido também, com o esposo dela, né? Sonho com demônios ao lado de sua cama. Tem pessoas que já, ó... Pessoas que dormem e acabam sonhando que tem um demônio do lado da sua cama ou até da sua cama do lado dela. Significa o sonho turbulento, conjugal e maldição. Sinaliza também um momento ruim para calamidade, infortunos e até falta de alegria. Vamos lá, mais um aqui para terminar. Sonho com demônios em uma igreja. Isso aqui acontece muito também, olha só. Já vamos orar. Sonho com demônios em uma igreja. Significa que a unção do pastor é muito baixa para prender completamente e expulsar espíritos malignos de dentro do povo que está dentro da igreja. Você está entendendo? E se o sonho for membro se agrupando, orando para expulsar, aí significa que a igreja está em união, está unindo as forças para expulsar esses demônios. Então vamos lá nos preparar para a oração porque já deu a hora e nós já vamos orar aqui em nome de Jesus Cristo. Te prepara então já para começar, hein? Te prepara para começar a cancelar esses sonhos malignos aí de dias passados, de meses passados, de tempo passado. Vamos cancelar na oração, no poderoso nome de Jesus Cristo. O Web Rádio Águias de Oração É você conectado com a gente!